Fala pessoal, e hoje olha o que nós temos aqui ó, a cereja do bolo, a R50, uma .50 BMG da Arma Light, novinha, acabou de sair da caixa, colocamos o alvo lá para estar fazendo o zeramento dela, vou estar explicando em detalhes sobre essa arma, pessoal, para vocês terem uma ideia, está zerando o equipamento, primeiro tiro pegou aqui, pessoal, é aquilo que eu já falei naqueles vídeos explicando sobre moa de arma, não importa se você está com calibre .22 ou uma .50, o equipamento é cálculo, é matemática, eu peguei esta distância até o meio aqui do alvo, deu 37 centímetros, depois essa linha imaginária até o centro do alvo, deu 15, fiz as contas, essa luneta dele é de 1 quarto de moa, então é exatamente aquela aula que eu falei, 1 moa em 6 jardas, 2,65, meu moa é 1.3 e 1 quarto de moa é 6 milímetros, arredondando, então 37 dividido por 0.6 milímetros vai me dar a quantidade de clique, para a esquerda, e 15 centímetros, que eu tinha que baixar a quantidade de clique, aqui ó. Começando aqui da boca do cano, olha o tamanho desse musley brake pessoal, em V, também, justamente por causa desse defletor de recuo, ou seja, quando a gente efetua o disparo, ele está empurrando a arma para frente, para o recuo não vir para o atirador. Cano desta arma, 30 polegadas, passo de enraamento, 1 para 15, vindo para trás, chassi, o cano flutuante, chassi de polímero, pode ver que é bem simples esta arma, coroa é regulável, para trás e de altura na bochecha, o bolt da arma, olha o tamanho disso aqui, depois eu vou desmontar a arma, vou mostrar para vocês a munição. Algumas informações técnicas da munição, não é uma munição de precisão, porém é da Magtech, da CBC, fabricada aí no Brasil, depois eu vou colocar o preço, vocês vão ficar de boca aberta. A energia que este calibre produz, aqui é o tamanho do projétil, a grosso modo, lógico que vai depender do peso de ponta, velocidade, mas em mil jardas, isso aqui vai estar gerando em torno de 5.500, 6.000 libras, é mais do que o dobro de um 308 na boca do cano, em duas mil jardas, é muita coisa, isso aqui vai estar gerando um pouco mais que o 308 na boca do cano, então é muita ignorância, então realmente tem muitos snipers militares que acabam utilizando para atirar em corpo humano, para buscar longas distâncias, mas o projeto da arma é uma arma para antimaterial. Vamos começar a brincadeira, vou zerar, vocês vão ver, a gente vai fazer uma brincadeira, vai excluir, temos blocos de concreto, vou colocar um monte de bloco, vamos estourar, vocês vão ver ela trabalhando. Vamos para ativo, olha isso, 0.50, esta arma aqui do lado, olhando é tão pequena, dá para imaginar que é um 22, mas daqui é um Savage 308, olha a diferença de tamanho pessoal, está aqui as munições, olha a diferença, 308 e o 0.50, esse 0.50 ele está pesando aproximadamente 16 quilos, o recuo dele também gira em torno disso daí, eu vou tirar o bolt aqui, para vocês terem uma ideia, olha o tamanho do bolt dele, e vou tirar o bolt do 308. E aqui é o bolt do 308, olha a diferença de tamanho, é muito de ignorância. Está aqui os muesli brakes quebra-chama, olha a diferença de cima aqui, um do outro, olha isso, tem um defletor, mas olha a diferença, aqui ó, 308 e o 0.50, 20 quilos, realmente é até complicado pegar ele com uma mão, mas olha isso, vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Vamos lá, três placas de concreto, vamos ver, seis jadas, três placas de concreto, vamos lá, de novo, de novo, de novo, Mais um abraço. Tchau, tchau.